Fala aí jogadores de Empires & Puzzles, tudo bem com vocês? Vídeo sobre dicas, vídeo sobre planos, né, se planejar quais heróis a gente pode estar tentando upar aí pra gente fazer o evento de Guardiões de Teotóquio com mais tranquilidade. E assim, eu falo Teotóquio, mas só que se a gente fizesse plano de upar heróis assim todo mês, um ou outro heróizinho de 3 estrelas ou de 4 estrelas, de qualquer forma eles vão estar ajudando a gente também em outros eventos, né, não só aqui em Teotóquio, outros eventos de desafio, em Torre Ninja, em... em... como é? Taverna das Lendas, tudo nisso eles vão ajudar. Então por isso que é legal estar sempre fazendo essa meta aí de todo mês estar upando pelo menos um herói de 3 estrelas ou um de 4 estrelas, assim, que não atrapalhe a sua evolução dos de 5 que você está upando, né, por exemplo, eu também estou upando alguns de 5 aí, mas é rápido, né, que upam um herói de 3 estrelas, então um ou outro eu vou estar sempre upando porque faz tempo já que eu estava querendo o país. Então, pra gente conhecer aqui, pra gente entender quais são os melhores heróis que a gente está upando pra Teotóquio, a gente tem que entender como que é o evento, né. Então Teotóquio ele vai refletir amarelo e a maioria dos monstros vão ser amarelo. E também tem muito monstro verde, ou seja, duas cores que a gente pode estar levando é cor roxa e cor vermelha, né. Se a gente leva cor roxa, muita cor roxa, a gente já tem facilidade pra enfrentar Gazela Guardiã, Coruja Guardiã e o Chacal. E se a gente levar cor vermelha, a gente pode enfrentar com mais facilidade aqui o Camaleão. O Camaleão aparece aqui, ó, na fase 7, fase 10, fase 15. E aí, nas outras cores, se a gente upar o herói azul, a gente vai poder matar o Kong e o Falcão. E não tem o que fazer aqui contra a Pantera e Bat, porque... Morcego, né, porque eles são roxos e a cor contrária deles é amarelo e não é legal estar upando o herói amarelo de ataque, né. Então a gente vai ter que matar eles com outras cores. Então bora ver aqui as recomendações, né. Primeiro dos heróis roxo, né. Baltazan é um herói sempre interessante de estar levando pra evento de desafio, porque ele bate forte, tem ataque alto. Pode ser com traje ou sem traje, né. Eu peguei aqui um exemplo de traje. O Bjorn também é um herói excelente. Inclusive ele é um dos que eu... É um que eu vou upar, na verdade. Com certeza eu vou upar ele, já tem um tempo que eu tô querendo upar ele. Porque ele ajuda muito em torneio também. Então ótimo. E ele dá dano extra em amarelo e tem muito monstro amarelo. Então vai ser muito bom pra Bjorn aí nas fases de 3 estrelas. Depois eu falo dos de 4 estrelas. E aí o Shoxin também é um dos melhores, porque ele bate em 3. E se ele bate em 3 é ótimo. Herói que bate em 3 pra passar de mapa, né. E ele vai ser bom também contra os chefes, porque ele retarda aqui, ó. Eu acho que é 24% de redução de regeneração de mana dos chefes. Então muito bom estar levando o Shoxin também. Se você tem um desses por aí, já pode estar upando. E aí tem o Morcego Guardião. Que, assim, não é tão essencial quanto esses 3 primeiros. Mas o Morcego ele bate em 3 também com 270 de ataque. Então ele é bom também pra mapa, né. Porque ele bate em 3. Mas eu acho que o melhor, o uso do Morcego é pra torneio mesmo. Você optar por upar um Morcego Guardião. Ele vai te ajudar muito em torneio. Principalmente na defesa, né. Então já vai uma dicasinha aqui pra torneio. Se você tem o bate-guardião, coloque ele na sua defesa na ponta. Porque ele vai ficar muito bem. E aí tem o Jack, né. Quem conseguiu o Jack na... Agora, né. Nas convocações do Halloween. Quiser upar ele aí pra até o toque. Vai ser um era muito bom. Porque ele, né. Bate no alvo. Joga uma bomba. Explode em 3. Então é excelente. Não sei se vocês estão ouvindo barulho de construção aqui. Tomara que não esteja tão alto. E aí... O único verde que eu vou recomendar aqui é o Greville. Porque não tem nenhum monstro azul. E nenhum... E nenhum chefe azul, né. Herói azul. Então não adianta ficar dando muita atenção pro herói verde. Então o único que eu vou botar aqui é o Greville. Porque ele é um herói de cura. Ele ajuda muito em mapa. E aí, como eu falei. Os heróis vermelhos também vão ajudar bastante nos monstros. E contra o Camalão Guardião. E a Aidan. É um herói muito bom. Porque ela também retarda. Ganhou de mana. E ela bate 240% de dan. Aqui tá errado, né. Porque elas já aumentaram, né. Na última atualização. Falcoluna, né. Sempre essencial de ter. Principalmente com traje. Porque ela dá bônus de ataque. E aí fica mais fácil de matar. O Sudrin é um herói muito bom. Por mais que ele seja lento. Quando ele bate, ele causa um estrago grande. Só que você tem que saber usar, né. Tem que ativar ele quando tem muita pedra vermelha no tabuleiro. Namahaj. Também é um herói essencial de ter pra... Evento de desafio. Inclusive pra rankear. Porque ele dá bônus de ataque. Quando ele bate, ele fica com um ataque muito alto. E aí dois heróis azuis. Que eu acho essencial. É o Gunnar. Tanto com traje quanto sem traje. Com traje. Se você tiver muita dificuldade pra passar de... Dos mapas. Dá pra usar o Gunnar com traje pra proteger seu time. Dá até pra usar... Ou com traje não. Sem traje pra proteger seu time. Dá até pra usar o Gunnar sem traje. Na fase do épico. Pra proteger o time. Porque o Gunnar era que ele aguenta a porrada. Sem traje. Se você quiser matar os monstros mais fácil. E até pra rankear o... Com traje. É muito bom pra matar os heróis. E os heróis já... O chefe. É os chefes. Monstro. Tudo. E também pra rankear. Porque ele faz... Eles dividirem o dano. E ele tira a defesa dos inimigos. Então com traje é muito bom pra matar rápido. Sem traje é caso você queira resistir mais. Você deve proteger seus heróis. E o Nordry também. Que é essencial de ter. Porque tira a defesa elemental. E aí se você tiver outros heróis azuis. Levar o Nordry é muito bom. Mas o principal aqui. São os roxos e os vermelhos. Eu boto essa lista maior aqui. Que é porque nem todo mundo tem todos esses heróis. Então fica uma lista maior aí já pra você saber. Isso aqui é de três estrelas. Você me pergunta. E o restante dos heróis ir não ajudam? Tem uns que ajudam né. Mas é... Eu acho esses aqui os mais essenciais assim. Tem outros que vão ajudar. Até de... Amarelo. Tipo se você não tem Gunnar. Mas tem Kailane. Dá pra levar né. A Kailane amarela. Ela vai refletir um pouco de pedra em cima dela. Mas não é o suficiente pra conseguir matar ela. E o buff dela de proteger o time vai funcionar. Mas eu não botei aqui porque eu não acho que é essencial né. Acho que o Gunnar é melhor. E aí bora dar uma olhada nos de quatro estrelas né. É um pouco mais difícil de upar heróis de quatro estrelas. Mas as vezes você tem um aim pela metade e tal. Ou as vezes você tem um estoque de herói aí. E consegue upar rápido. Então... Dá pra dar dica. E um detalhe né. Se você não conseguir upar esses heróis pra teu toque de agora. Teu toque é um evento que acontece de vez em quando né. Então se não der pra upar agora. Esse vídeo aqui pode servir pra no futuro. Ano que vem. Lá por março. Abril. Não sei quando. Lembro quando volta teu toque. Mas aí você volta aqui nesse vídeo. Vê de novo quais são os heróis. E aí se prepara. Se não der pra se preparar pra esse teu toque. Se prepara pro próximo né. E aí tá. A metrinha é um herói ninja né. Quem conseguiu ela aí na convocação de ninja. Upar ela. Seria muito bom pra esse evento. Rigarde com traje é sempre essencial né. Herói de cura. Ainda mais que o rigarde com traje dá ataque. Então fica muito bom de passar dos mapas. Mas quem não tem traje e sem traje também ajuda muito. Porque ele é bastante defensivo e dá cura. O Cipriano ele ajuda muito por causa do contra-ataque. Só que o Cipriano é aquele herói que digamos que ele não é essencial né. É um herói que a gente é recomendável upar. Quando a gente pega ele no início do jogo. Quando a gente tá começando. Ou quando a gente ainda é lá pelo level 35, level 40. Ainda dá pra upar. Mas quando a gente já tá jogando mais no alto nível. É meio complicado dar atenção pro Cipriano. Não dá né. Porque tem outros heróis pra gente upar. Então depende do nível que você tá né. Se você tem um Cipriano aí. Tá iniciando no jogo. Ainda tem dificuldade de passar. Desculpa. Se você ainda tem dificuldade de passar de fase de Atlântida no difícil. De Valhalla no difícil. Ter um Cipriano parado. Às vezes é bom upar. Porque ele ajuda muito em mapa. E aí Proteus né. É essencial de ter um Proteus. E que ainda tem um Proteus parado aí. Você tem que upar o mais urgente possível né. Tem muita gente que queria ter um Proteus. Se você tiver um Proteus e aí ele não tá upado. Você tá perdendo aí a chance de ter um baita de um herói. E com certeza quem pega logo já upa né. Porque sabe do potencial do herói. Outro é porque ele tranca a mana né. Então é muito fácil de passar das fases com ele. Quem não tem sofre né. E outro legal também é o Merlin. Porque ele também trava. Ele é parecido com o Zok né. Ele trava a habilidade especial. E anula né. A habilidade especial dos chefes né. Então por isso que é bom o Merlin. Pra quem não tem Rigarde. A Sabina dá pra opar né. Porque ela é um herói de cura. Ela também dissipa status. O Rigarde eu acho melhor. Porque ele tem mais status defensivo. Mas a Sabina. Compor ser um herói de cura também é bom. Se você não tem Rigarde. Mas ela é inferior ao Rigarde eu acho. Um dos que mais ajudam em mapa é Tiburtus. Porque ele tira a defesa e bate forte. Tiburtus sem traje tá. Porque não faz sentido usar Tiburtus com traje em mapa. A não ser que seja aquele tipo de mapa que tem um monte de herói. Mas de monstro. Como algumas fases de Atlântida. Mas se tiver. Na verdade eu acho que. Quando tem muito monstro. O Tiburtus esse aqui consegue bater em todos também. Só batendo do meio que bate em todos. Por isso que você não precisa usar Tiburtus com traje. Porque o Tiburtus com traje ele bate mais fraco. Esse aqui bate um pouco mais forte. Já bate em 3. O Grimm também. Ele faz a mesma coisa que o Tiburtus. Só que é azul. Então se não tem Tiburtus. Mas tem um Grimm. Dá pra opar. O Grimm é um dos melhores heróis azuis. De 4 estrelas. O Kyrieu também é obrigatório de ter. Se você tem um Kyrieu e ainda não opor. Faz muita diferença em mapa. Em evento. Em tudo. Aqui tem um exemplo com traje. Mas pode ser o sem traje também. Protege o time. O Prezal Daz é a mesma coisa. É essencial ter um Prezal Daz. Aqui tá com traje. Mas pode ser o sem traje. Depende do que você quer. O com traje ele cura mais forte. Só que ele dá ataque mais baixo. O sem traje ele cura mais fraco. Mas ele dá mais ataque. Então depende da sua necessidade. O Gormek é a mesma coisa do Grimm do Tiburto. É sempre bom. Levar esses heróis que tiram defesa. E a Scarlet. Porque ela bate forte. O ataque dela é bastante alto. Então as Pedras Vermelhas vão ficar muito fortes. Scarlet é um dos melhores heróis de 4 estrelas. Pra usar. Pra rankear. Inclusive. Tem muita gente que usa. E aí de novo. E aí Doug tem outros heróis que pode estar ajudando. Tem. Tem por exemplo. Sir Lancelot. Que é vermelho. É o Elbu. Que é vermelho. Mas é aquilo né. Quem tem o Elbu. Tem que correr pro Python. Nem precisou botar aqui. Sir Lancelot depende. Mas é um herói que também ajuda. Então eu acho que esses aqui. São os digamos essenciais. Mas tem outros né. É caso só você não tenha nenhum desses. Aí a gente upa o que tem né. Mas eu acho que o essencial. Assim que mais ajuda. Que mais vai ajudar. São esses aqui. Caso você tenha alguns parados aí. Infelizmente eu não tenho. Assim. Eu tenho o Rigard. Eu tenho. Antiburtus. Green. Presaudaz. Gormek. E aí. Eu tenho o Scarlet. Não tá upado. A Melquírio também não tá upado. Só que por enquanto. Como eu já tô bem de herói 4 estrelas. Por enquanto eu não vou upar mais herói de 4 estrelas. Então tem que ver também né. Se você precisa. Se vale a pena dar atenção pra eles. De 3 estrelas. Eu upar o Bjorn. E o traje que do meu Baltasar. Que tem esses dois aqui. Esse aqui eu já tenho upado. Então eu vou upar esses dois. Um Xoxinho. Eu me desfiz num Xoxinho que eu tinha. E aí eu vou esperar Atlantis. De eu pegar o outro né. Pra ter ele de novo pra upar. Mas eu vou upar esses dois aqui. Então você vê aí. Qual que que você tem. O que que dá pra upar. E boa sorte aí pra gente no. No Guardiões de Teotalk né. E tudo que vem de evento é em novembro né. Eu vou tentar lançar mais um vídeo hoje tá. A noite provavelmente. Se tudo der certo. Não garanto. Mas se tudo der certo. Então se inscreva aí no canal. Se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir este vídeo. Um forte abraço e até mais. drives. Tchau.